Boa noite a todos e a todas. Antes de mais nada, é uma satisfação enorme estar aqui, é uma alegria. Esse foi um trabalho que levou, sei lá, três anos, que começou durante a pandemia, e tenho que agradecer inicialmente ao professor Márcio Pochmann por toda a inspiração de trazer esse debate, essa discussão num momento tão delicado, e estendo, então, meus agradecimentos à Fundação Perseu Abramo, ao Instituto Lula, ao presidente Paulo Camoto, esqueci seu nome, desculpa, e à Ivone, por levar adiante... Perdão, Ivone, a gente se conheceu hoje, por levar adiante esse projeto. Eu tenho que também agradecer muito ao Aaron, porque o Aaron foi fundamental em manter todos os autores animados, foi um trabalho infernal, porque ele revisou minuciosamente todos os textos, ele corrigiu, e ele, de fato, é um coautor da peça que eu apresentei, então eu quero agradecer muito. Esse trabalho que eu vou falar um pouco hoje é um trabalho que é o desdobramento de uma pesquisa grande, que foi desenvolvido lá no SEBRAP, no Centro Brasileiro de Análise de Planejamento, então eu não tenho como deixar de agradecer também o Adrian Lavalle, que hoje é presidente do SEBRAP, que foi o coordenador dessa pesquisa, e a Maria do Carlos Albuquerque, que está hoje lá em Brasília, na Secretaria Nacional de Participação Social, trabalhando com o Pedro Pontual, que foi fundamental para a construção das ideias que estão sendo colocadas aqui. Esse debate, ele, que também, que eu vou trazer hoje, foi levado lá para a Secretaria Nacional, com o apoio do Félix Sanches, que vocês devem conhecer, e da professora Odais Sposati, que, enfim, é uma incansável lutadora pelos direitos e pela democracia. Então, eu tenho que agradecer também o Renato Simões e o pessoal da Secretaria por permitir a gente desdobrar esse trabalho. Soberania Popular na Era Digital tem pelo menos duas dimensões. Uma dimensão infraestrutural, que o Aron comentou, que diz respeito à infraestrutura mesmo, de telecomunicações, bases de dados, uma coisa bem hard. Temos aqui o Sérgio Amadeu, uma referência, um colega que eu conheci há pouco tempo, mas que, enfim, é uma pessoa que está pensando isso de maneira muito interessante. E aí tem um outro aspecto dessa soberania popular, que é a captura de corações e mentes. Porque na hora que você vai operar uma coisa dessa, você é imerso num ambiente, e aí você, enfim, a tua vontade, a tua paixão é capturada por esses jogos, por essa maneira de interagir ali. Então, um dos aspectos da soberania popular, que eu trago na minha discussão, é a vontade das pessoas e a vontade dos coletivos. Então, isso diz respeito a uma dimensão estritamente política de organização das pessoas na utilização dessas infraestruturas. E aí eu vou discutir sobre a possibilidade de construir um capital político a partir daí. Da reunião entre essa dimensão infraestrutural e dessa dimensão de vontade popular, nasce, ou desse cruzamento, tem um peso geopolítico. Obviamente que todas as empresas estrangeiras, na medida que coletam dados no Brasil, elas começam a ocupar esse país. Por meio da economia, começam a aprofundar seu modo de expropriação, começam a, enfim, realizar o seu projeto, que é um projeto antigo, de expropriação do território das pessoas. Então, assim, agora eu vou ler rapidamente para não me perder, porque, enfim, é um assunto apaixonante, a gente poderia sair falando, mas o capítulo que eu desenvolvo é um capítulo sobre falar sobre esperança e sobre soberania popular na área digital. Isso é uma questão, é uma coisa que toca a gente lá no coração. E o que a gente argumenta nesse capítulo é que a tecnologia pode ser utilizada para formar uma força coletiva. Isso a gente já sabe, porque, enfim, essa força coletiva é capturada pelo capital para determinados fins. Quer dizer, todo mundo sabe que o Facebook capturou forças sociais para realizar o Brexit, promover golpes de Estado, enfim, isso já é mais do que conhecido. E a ideia de que a gente possa utilizar isso para utilizar uma força coletiva, enfim, consciente e legítima e soberana, abre uma perspectiva para a esquerda que, além de lutar por direitos, pode se posicionar como uma força econômica e política contundente. Então, a gente está falando da possibilidade de formar a capital popular em larga escala. E o argumento é que o mesmo algoritmo que orienta o comportamento social pode ser ajustado para agregar entendimentos, fortalecer a ação democrática e dinamizar a economia. A Aldaísa lembra que um em cada quatro brasileiros hoje estão alijados de qualquer perspectiva de possibilidade de ação democrática. A gente está falando dos beneficiários do Bolsa Família. Então, imagina se você coloca essa força em campo. É enorme. É possível mobilizar essa economia e, a partir disso, mudar a economia como um todo. Então, o que o capítulo argumenta, não diretamente, mas é sobre isso que a gente vai falar, que para isso acontecer é necessário você bancarizar a participação, construir uma infraestrutura para a participação, comparável à do sistema financeiro, dos bancos. E que isso pode ampliar radicalmente as bases de inclusão social e de ganho de bem-estar. Os experimentos que a gente realizou lá no Rio Doce, junto com o Cebrap, mostrou que é possível constituir isso em um campo extraordinariamente curto, pois o funcionamento democrático está introjetado na nossa sociedade, pelo menos ainda. Então, você traz uma dinâmica democrática de participação, as pessoas ainda reagem positivamente, porque elas não estão totalmente contaminadas pelo pensamento individualizante e liberal. Então, a gente tem uma urgência aí. A gente testou no Rio Doce e funcionou lindamente. Com um extensionista em campo, atendemos cinco municípios, reunimos 30 mil votos e mobilizamos 5 mil pessoas organicamente, que acabaram alimentando processos abraçados pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público contra a Samarco. e funcionou. Isso permitiu que a gente construísse bases populares de entendimento interpessoal em âmbito local e regional, facilitando diálogos à construção de fóruns e redes de articulação política. No texto, a gente argumenta que essa prática pode dar origem ao que a gente designa de um capital popular. Uma economia, um regime de trocas equitativo e orgânico que opera subjacente ao regime econômico atual influenciando ele. Funciona assim. Não é nenhuma ciência de foguete. Suponha que você recebe cinco reais por ensaio e que você pudesse destinar esses cinco reais por meio de um cartão tipo Bolsa Família no que quisesse ver o investimento na sua região, no seu bairro, etc. Ou seja, você recebe isso como crédito, não pode sacar, mas você pode depositar isso em uma rúbrica. E que as outras pessoas fizessem a mesma coisa criando os fundos setoriais de base territorial. Então, que você pudesse participar de dinâmicas coletivas para estabelecer o destino desse recurso acumulado coletivamente. Se fosse o todo o Brasil cinco reais, a gente teria 900 milhões mês e 10 bi e 800 ano. É muito? É, mas não é tanto. O Nunes desviou quatro bi só esse ano. Então, a pergunta que se faz é as bolsas de valor já não realizam isso? Quer dizer, não constroem a argumentação, a regimento, a capital difuso, coletivo e destina, fazem? Pois bem, é isso mesmo que a gente está propondo. A gente desenhou um arcabouço equitativo para universalizar o direito de investimento e a imaginação de uma possibilidade de futuro por parte do campo popular. Isso altera o campo de investimento destinado exclusivamente à manutenção de privilégios. É sobre isso que esse capítulo fala. É sobre essa perspectiva. e argumenta que a ação de massas é compatível com participação social. Então, os experimentos realizados demonstram que o processo deliberativo é capaz de organizar o processo comunicacional. E, normalmente, o que acontece é o oposto. Que o processo comunicacional ordena e determina os resultados do processo deliberativo. E a gente prova que o contrário é possível. E isso é uma notícia alviçareira. A gente entende que é preciso pôr isso em prática e conferir peso devido à participação social nas políticas públicas e na economia. Não há futuro sem inclusão e é preciso ampliar radicalmente as bases de diálogo econômico e incluir, literalmente, a todos. Experimentos realizados mostram que isso não é só possível, mas é replicável e mensurável. Basta a gente fazer que dá certo. Obrigado. 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 Obrigado.